Tem um morro grandão, e os morros aqui é de pedra, contrário daí que é de areia, não tem morro de areia aqui não. Acho que é por isso que tem tanta favela, e aí não, né? Só eu nesse passeio de catamarã, um barco que vai de cima da morena, para o meio de janeiro, filmado lá de lá. E aí